Se o rosto de Roger Abdelmacy não fosse tão conhecido, dificilmente alguém acreditaria no que este homem de 73 anos foi capaz. Condenado a 181 anos de prisão por crimes sexuais contra 74 mulheres e outras irregularidades como manipulação genética, o ex-médico, que já foi considerado um dos principais especialistas em reprodução humana do Brasil, pode sair da cadeia muito antes de ter o direito a uma progressão da pena. Um pedido de indulto humanitário foi entregue recentemente pela defesa de Roger Abdelmacy e aguarda pela análise e determinação da justiça. O indulto humanitário, a pessoa precisa ter uma doença grave, permanente, incurável e que tenha grave restrição de participação. Os critérios são objetivos. Preenchidos os requisitos, o indulto deve ser concedido. A defesa já apresentou um laudo médico atestando esses requisitos e a juíza determinou que isso seja confirmado por um laudo oficial, por um laudo de um médico do Estado. Essa é a segunda vez da Atena que a defesa de Roger Abdelmacy tenta tirá-lo da prisão. Na primeira tentativa feita em 2009, a estratégia deu certo. O ex-médico recebeu do Supremo Tribunal Federal o direito a responder o processo em liberdade. Na época, ele fugiu e depois de ficar três anos foragido, foi preso no Paraguai. Neste pedido de indulto humanitário, a defesa de Abdelmacy alega que ele está muito doente e que precisa de cuidados que não podem ser prestados na cadeia. Abdelmacy está preso na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo, onde divide a cela com outros presos também com problemas de saúde. Muitos detentos teriam direito ao mesmo benefício pedido pelo ex-médico. Não fosse a realidade do sistema penitenciário brasileiro, como explica o advogado e professor Gustavo Neves. Dada a superlotação, dada a falta de informação, a falta de um controle adequado, muitas vezes isso não é feito.